A gente está preocupando sobre a temporada de vacaçóis e o trabalho na queda, mas o status quo, não está em um adelanto. Mas o 7 de agosto, a gente está olhando para a gente, não. A gente quer, com a gente, percorrer para uma vez no governo, não viajar mais, para instituir o plano de mantenção que a gente está executando até o ano de 2009, percorrando, não somente para construir parques similares e parques deportivos, mas também para manter uma atenção cardinal. Então, pensei que a gente está a urgir o governo, para, mediante uma representante da diretiva de diferentes fundações, encargar com facilidade no deputivo, para percorrer para manter um lugar. E não somente um lugar, para o fundo não está limitado, para currar para uma supervisão devida ser realizada. Então, aqui não me estou pedindo com supervisão devida, para sobre o trabalho não está em um lugar, mas, em verdade, uma pessoa, a gente quer apontar, começar a supervisar com o que não está pagando, e, na realidade, está sendo assim. E não é isso que está aguardando assim, com material de qualidade e com a mantenção duradoura. E também, eu quero pedir para a gente ter um plano, que não está somente cada quatro anos, e no momento de eleição, está bem mantendo similares, mas que está algo estrutural de manejo do governo, e a fundação, que ajuda a executar o manejo. Agora, eu quero avisar também, porque aqui está um parque modelo. De como é esse modelo? Mas não está somente o barrio aqui que está usado. As famílias também recriam aqui, e as famílias também praticam deporte. Então, eu quero agora uma fórmula, para demonstrar seu valor agregado, de uma maneira que nós temos mais, para desenvolver tipos de projetos aqui, de mais barrios. E mais, o que é que nós temos, vamos reparar a necessidade de isso aqui. Eu quero fazer um sondeio general, e eu quero que, em verdade, a fórmula aqui, a gente tem que praticar, que nós motivamos a gente de mover, a criar a situação, e o lugar que a família, para vir a recriar sanamente, então, eu quero que o governo, me esteja por, seguir cristalizar, tipo de projetos aqui, para o povo em general, com, em verdade, progresso que não nos sentem. Então, eu quero que, um dia a mais, o governo, urgir os representantes, de fundação, para monitorar, e manter, a mantenção, com o lugar, para curar, para a placa, com o que eu quero, destinar, e, em cada, a mantenção, por exemplo, do parque coração, para, na final do dia, o trabalho realiza, um trabalho duradero. Então, eu quero aqui, com muita vista, seguir esse uso, do parque aqui, para, sobre o que, ela demonstrar, de, tem seu valor, agregado, e, muita vista, se não, não há ideia ainda, passa com a família, mas, o sigur, eu vou passar um rato, muito agradável.